Galerinha, nós vamos comer esse salgadinho torcida, sabor pimenta mexicana. Ia ser muito forte, cara. O que? Ah! Será que é pimentado? Pode ser. Vamos experimentar em três, dois, três. Vamos ver, você falou que é... Nem é forte. Não é nada, eu tô falando pra você, é só conversa. Ui, eu comecei a arder. Comecei a arder. Vou comer mais um. Ah, então não é tão ruim. Não é. Espera mesmo, pra você ver. Coloca aí, mãe. Coloca aí. Ele não é tão ardido, mas ele primeiro quando você come, depois ele começa a arder. Pedro diz que arde. Um pouco. Mais de nada, Pedro. Um comecinho não arde. Ah, nem arde, cara. Agora eu vou pegar dois. Ah, é conversa.